E aí, seus inteiros danos e seus inteiros danos, quem fala é Maurício, daqui é do Gamer do interior pra fazer um vídeo de PUBG Mobile, é... PUBG, moleque, top, hein, top, vamos lá, vamos fazer um joguito aqui de PUBG, eu ia jogar o modo arcade, mas me chamaram pra jogar aqui o modo em equipe, né, então vamos jogar o modo equipe aqui, desde já se inscreve no canal, deixa o like, cara, tá demorando pra caramba aqui, por conta do... por causa que vai demorar, que vai carregar a bagaça, é, então vou pular diretamente pra hora que começar o jogo. Pronto, vou desligar meu microfone, porque aí fica melhor que aí eu posso gravar em paz aqui. Mano, os caras tão falando aqui, tudo em árabe. Na moral, vou pular aqui, tio, e bora pro rebento aqui, bora pro regaço. Nem sei onde eu caí, sinceramente, nem sei onde que eu tô pulando, mas o pai é zica e tá pulando aqui, tem umas horas aí, vamos ver. Já tem 96, só tem 96, já deve nem eu que morrer, vou pegar um revorvinho aqui. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Já foi um. Eita, porra. Ih, fugiu. Cagão, sem exceção. Já era pipoca. Tiro no rabo, pra ficar esperto. Por que tanta violência, rapaz? Aê, mais um foi. Caralho, eu tô preso na casa. Cacete, velho. Caralho, eu tô preso na casa. Caralho, merda. Caralho, velho. Mas não tem jeito, mano. Ô, dois caras, velho. Filha da mãe, mano. Não, e pau no c*** esses caras que estavam comigo, hein. Pau no c*** esses caras que estavam comigo. Os caras vazou, me deixou aqui de carro. Vou dar uma xingada nesses caras. Aê, seus bandos de pau no c*** do c***, vai se f***, mano. Vocês deixaram sozinho aqui, seus ramela, desgraçado, filho de bisca... Eu quero que cês entrem um dentro do c*** do outro aí, ô, seus bandos de pau no c*** do c***. Filha da p***. Arrombado. Tomara que caia um meteoro e entre bem no meio do seu rabo. Se inscreve no canal e deixa o like. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho